Fala galera, Rodrigo aqui da Dolores Dolores Chegando aqui no estúdio solo A gente tá fechando a mixagem e a masterização de duas músicas que a gente gravou aqui recentemente Nosso terceiro CD Chegando aqui na sala de mix Mexendo um pouco nas baterias Falta com a música aí, Grito Os dois CDs da Dolores foram gravados aqui no estúdio solo no bairro União Espero que vocês gostem mais dessas e a gente vai soltar em breve